Como ver o histórico de navegação anônima? Como deletar o histórico de navegação anônima? Ou mesmo, como recuperar uma página que você estava vendo em modo anônimo e fechou sem querer? Bem, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Então seja muito bem vindo aqui no canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e vamos iniciar aqui o nosso passo a passo sem mais delongas. Aqui então vamos minimizar a minha guia anônima e vamos vir aqui no menu iniciar do Windows e você vai pesquisar por cmd, o Windows vai te exibir essas opções aqui então, você vai selecionar o prompt de comando e vai vir aqui em executar como administrador. Se o Windows exibir esta janela, você pode clicar em sim para continuar, aqui então vamos estar com a janela de prompt de comando aberta, você vai digitar o seguinte comando ipconfig barra display dns. Em seguida você vai digitar o sinalzinho de maior, você vai colocar c dois pontos barra, colocar outra barra novamente e digitar aí histórico.txt. Aqui no caso estou mandando ele exibir o histórico de navegação e salvar isso num bloco de notas, na minha unidade c dois pontos. Aqui ao final depois de você digitar tudo isso, basta dar um enter. Não se preocupe os comandos aqui em geral eu vou estar deixando na descrição do vídeo, mas se você quiser você também pode vir aqui no site da Microsoft e consultar esses comandos por conta própria também, eu também vou deixar a referência no link na descrição do vídeo. Aqui então nós já salvamos o nosso arquivo txt contendo o histórico de navegação do seu computador, você vai então abrir aqui a pastinha do seu windows, vai vir aqui nos atalhos e vai colocar aqui em este computador, como eu mandei ele salvar na unidade c dois pontos ele vai estar aqui, se você preferir você pode mandar ele salvar em qualquer outra janela da sua preferência, deixa eu só minimizar aqui para facilitar a sua visualização. Aqui então vamos acessar a minha unidade c dois pontos e como você pode ver o arquivo que eu mandei ele salvar já está aqui, histórico.txt. Basta abrirmos esse arquivo e ele já vai começar a mostrar os domínios que nós entramos aqui, como você pode ver aqui por exemplo youtube, twitter, adfly, youtube e aqui em seguida vai ter todos os outros domínios que você acessou. Como você pode ver aqui a minha lista de acesso é bem grande, no seu caso aí vale você checar onde você esteve acessando e tudo mais, você pode se preferir simplesmente apertar ctrl f aqui nesse bloco de notas e digitar aí o site que você quer pesquisar, aí basta você ir dando enter até você localizar exatamente a página que você quis acessar ou que você quer verificar no histórico ou ir rolando aqui o bloco de notas também. Agora pra gente deletar esse histórico de navegação, você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui para o bloco de notas e vai digitar este comando ip config barra flushdns, deixa eu só confirmar aqui se está correto, flushdns, isso mesmo. Aqui então depois de digitar o comando você pode apertar enter para ele executar esse comando. liberação do cache do dns resolver bem sucedida. Se puxarmos aqui outra vez o histórico, eu vou colocar aqui dois e dar um enter, ele vai gerar um novo arquivo, podemos vir aqui, atualizar e você vai ver aqui já pelo tamanho, ele já diminuiu completamente o meu histórico de navegação, ele manteve aqui apenas as páginas que estão abertas. Feito isso então você vai ter limpado o histórico de navegação aí do seu computador. Aqui no meu caso ele ainda ficou com um pouquinho de resíduo, porque eu deixei algumas páginas abertas conforme lá você viu no início do vídeo. Agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões sobre esse vídeo, por favor deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Agora então aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!